A CIDADE NO BRASIL A CIDADE ESTÁ DE PÉ Este mural celebra os mortos em batalha e aqueles que morreram depois por doenças ou fome. A CIDADE NO BRASIL 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 Quase lá. A Câmara das Almas fica atrás daquele portão. Só preciso achar outro trebuchet. A Câmara das Almas fica atrás daquele portão. 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 Você não pode fazer mais nada. Vá para um lugar seguro. Sem chance. Você precisa de nós tanto quanto nós precisamos de você. Nós vivemos juntos ou morremos separados. Agora vá. A Câmara das Almas fica atrás daquele portão. A Câmara das Almas fica atrás daquele portão. Um chifre de bebida. Não é muito comum. 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 Tchau, tchau. 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 Preciso chegar ao alto da torre. Mas tem gelo no caminho. Tem que ter um jeito de quebrá-lo. Tchau. 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 Não, não. Funcionou. Agora é só derrubar o portão. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, o caminho está aberto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ah! 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 Para! A trindade conseguiu entrar! Nós não... A trindade conseguiu entrar! Tchau, tchau.